Hoje pela manhã teve reintegração de posse de uma área do Distrito Industrial 4 que pertence ao município de Bauru e estava ocupada por um bocado de gente desde o ano passado, pelo menos 300 famílias, um bocado de sem terra lá. E hoje Maquinário Polícia cumpriu essa reintegração de posse. Vamos ver como. Duas máquinas pesadas da Prefeitura destruíram os últimos barracos do assentamento Estrela de Davi, na Zona Leste de Bauru. Enquanto isso, muitos moradores se apressavam para retirar os objetos das moradias. Alguns ficaram revoltados, mas foram contidos por policiais militares que apoiaram a reintegração de posse. Sem a casa, a Ana se emocionou. Acabei de pagar as teias agora, entrei em desespero porque três crianças pequenas. Para onde que eu vou com três crianças pequenas? E o futuro agora? E daqui para frente, como é que vai ser? Ah, vamos começar do zero, né? Lutar, começar do zero, tentar montar mais um barraco de volta lá no piquete do Fortunato e seguir a vida. Policiais militares, bombeiros, socorristas do SAMU e servidores da Prefeitura montaram um grande aparato de apoio para auxiliar os oficiais de justiça na reintegração de posse. O município também disponibilizou caminhões para que os moradores pudessem transportar as mudanças. 40 famílias que ainda viviam aqui deixaram a área pacificamente. Dois meses atrás, cerca de 340 famílias chegaram a morar no assentamento. Só que como a decisão da justiça pela reintegração de posse veio bem antes disso, a Prefeitura começou a negociar com o sem-teto. Depois de muitas conversas e reuniões, aproximadamente 1.500 pessoas decidiram sair daqui e seguir para uma outra área, na região sudeste da cidade. Tem 40 famílias aqui, algumas vão para a casa de parentes e umas 20 vão estar se localizando ali na área do Fortunato Rocha Lima, que é o piquete, que o pessoal chama de piquete, que é uma área da Prefeitura que o Ney disponibilizou para eles que estão ficando lá. A área, de mais de um milhão de metros quadrados, pertence à Prefeitura e faz parte do Distrito Industrial 4. Assim que o terreno for totalmente desocupado, o município deve doar os lotes a empresas interessadas.